Fala galera, e aí? Tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu estou pronto, estou em stream, mas ao mesmo tempo vou gravar pro YouTube aqui E... Manos, vocês queriam ver o meu xamanzinho em uma mítica Essa aqui é um teatro da Dor 7, eu tô um 9,5 de item level Passando um pouco de fome até agora, porque eu tô com meio que azar Eu troquei minha arma, não sei se vai dar pra vocês irem por causa da minha câmera Mas futuramente eu vou tirar a câmera daqui, tá? Não tô gostando, vou voltar lá pra cima do chat aqui Mas eu tô com uma... Nãããã! Por que eu tô com a arma 184? Jesus, Kreber! Aí, agora eu tô com a arma certa Ufa, tem que vir aqui, tem que salvar, ó Salvar o set novo Cara, que susto, irmão Quase que eu fui com a arminha Deixa eu ver os trinket, os trinket que é o importante, tá certo? Tá certo Esse é o meu transmog dos Ventir Talvez não esteja tão bonito assim, não sei Enquanto os querianos tem aquela azinha, nós temos uma tumba nas costas pra carregar o time Botar os caras na tumba e carregar no PVP, mas agora vamos ver aqui na fominha que a gente vai passar no PVR Torçam por nós, clã Queria fazer mais sete com ele de 184 Não, eu tô 197, mano, eu acho que... Não sei, não vou burstar nesse bicho Eu vou só puxar o totemzinho Tá uma separada... Uhul! Já toma todo mundo o bagulho Ah, cara, essa semana é sanguínea, sanguínea é tão triste O truque a arma parece que ficou bom o negócio Morre não, Tank, primeiro pull, jovem Stay strong Nice Caralho, parece que a arma já fez a total... Não, sai, sai A arma já fez uma diferença Que aumentou minha aceleração também, mano Eu tava sem aceleração, eu tava ficando sem skill Vou botar um totemzinho pra ajudar o healer aqui Porque, nossa senhora, né, também ninguém merece Mais skills fillers Eu não queria gastar cisão em um boneco Agora eu bati o quê? Tô sem... Também o lendário eu não ativei Single target Tá mais ou menos Meu, Yu deve tá uma merda... Não, mano, é só... Você tem que começar a fazer as míticas Então, Shift F Shift coisa, Shift tananã Agora é hora Bater tudo agora Vem cá, mano Porra, terminou de matar esse Eu vou mandar Tipo, tipo, ui 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 Ah, tem que interromper um negócio que não tem nada a ver Vamos, time! Tem que mover o bicho do... 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 Do bagulho no chão aí, irmãoz Isso, pai Interruption Agora eu não tenho Nossa, o que a arma fez de diferença no meu dano, velho Como que chama o lado que avisa o boss Aviso que o boss vai fazer Deadly Boss Mods, mano Deadly Boss Mods, que chama DBM, vulgo DBM É um addon muito importante Pra quem ainda não tem, quem é novato no jogo, vale a pena instalar É o principal addon Ele fala pra você exatamente o que o boss vai utilizar O que você tem que fazer, então já fica a dica aí Pro pessoal que tá começando Balpão depois, Renatão, é isso, mano Fala, galera Quem tá chegando na live aí, sejam bem-vindos, tô gravando pro YouTube, tá Pode ser que eu não responda algumas pessoas Mas É pra mostrar como que o meu xamãzinho tá batendo Olha só o que temos aqui Carne fresca Meu Deus Tentei ter um bagulho que não tem nada a ver Uma curadinha aqui pra ajudar Ai, esse bicho pulou pro outro lado Ah, qual addon o que, cara Nossa, eu rolando na parede Fudeu Nossa, assim Ah, mano Aí, porra, velho É um bagulho tão simples, mano É só cada melee ir pra um lado, velho Não é todo mundo pro mesmo lado, né Porra Nunca vi morrer assim Ó, o cara Pô, eu ia explodir Eu ia dar ascendência nesse pool Eu ia fazer loucuras Ó Tem delay mental Nesses negócios Ninguém sabe pra onde que vai Saudade de Huling na Horda Ô, louco, mano Vamos adaptar Mudança de vida Novo ano Vida nova Faction new Vou dar cura Galera Tem dininho Vai de cima de mim Que esse trem Pô, tu botei o totem Cada um pulou pra um lado Olha que bicho do capiroto Olha os cara Achei que ia estourar em mim de novo Ufa O Huling me responde Onde gasto honra pra ganhar Nas BG não ranqueada Onde gasto as honras Que ganha na BG não ranqueada A honra Você compra sete lá em Oribus, mano O NPCzinho que tem lá em Oribus Você consegue comprar sete dele PVP Pra você poder ficar mais forte Cuidado Nossa Nossa Não é que não é? É É Trank pula É Tem um lugarzinho de PVP Lá em Oribus Que você compra, mano Compre as paradas com honra Mano, eu vou burstar Nossa, velho Eu vou burstar demais Despeque aqui Vamos ver se vai dar bom Vou rebufar Cacau tô atenzinho Esse cara que corre junto comigo Dá vontade de xingar, mano Gostei igual que Minha nada O bicho fica correndo Nossa Se fosse um pack que ficasse juntinho, mano Que pariu, velho Ah Esses caras pra correr Freud Esse escudo Nice Já puxei pra jantar Nossa senhora Não sei porque que os cara Cuidado Meu Deus Cuidado Ai Se eu tomar um bagulho, eu morro Cada um se cura Nossa A skill do pacto veio a calhar, mano Bate com o Q Que confusão Que confusão Dei 2k de DPS Porque eu não sabia se eu corria Se eu ficava Se eu curava o time Triste 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 Vai daí Você viu o soquinho do Coutireno, velho? Sendo utilizado de maneira Para a mod Os bichos não se regenerarem Na sanguínea Meu Deus O meu único medo É essa explosão, guys Começou o crime Ai, cara, quase que eu já pulei no bicho Vou dar ascendência e burst junto, mano O que é isso? Toma, time Muito obrigado, meu mano TMJ, maninho TMJ de mãe Eu vou pegando Pois a pouco Puxa, garotinha Puxa Vou abrir você Que mentira Mentiroso esse gancho, hein Puxa, garotinha Eu não consigo bater, velho Vou abrir você Eu vou pegar uma coisa boa Vou abrir você Vai abrir ninguém, não Puxa, garotinha Puxa Quase fui Puxa 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 Nem sei para onde que eu vou Vou abrir você Puxa Muito difícil essa luta Pra melee Ficar batendo, cara Mas foi boa Foi ruim, foi boa Galera Galera, sejam bem-vindos Obrigado, Rony Pelo seu sub Meu parceiro Tamo junto demais Valeu Fica registrado aqui Pra galera do YouTube Mano, o Rony Acabou de mandar pra gente Um subzeira Desculpa não ter agradecido na hora Mas é que eu tava Full concentrated Corteado, mano O bagulho é sinistro Obrigado Obrigado a todo mundo que tá assistindo aqui Estamos com 70 telespectadores Nesse exato momento Galera, manda um salve no chat aí Quem mandar salve Eu vou mandar aqui no vídeo agora Eu vou mandar Tipo, tipo Pra galera do YouTube Saber que vocês estão assistindo a live Um salve pro Vitor Pro Pongo Rulis Pro R Xedrai Peraí que o negócio já ficou louco Pro Andri Pera Andri Meu Deus Não tem como mandar um salve aqui agora Ai, eu tô correndo Meu Deus Não vou fazer nada Eu só vou me curar Vai trazendo Pera, pera, pera Só vou pro Kayê Isso, Rulis Trava os caras na sanguínea É que eu vou ler o salve de todo mundo, mano Um salve pro Longsnegar Adriamp Vinigod Pro Renato Kayê A Jaxize E o Fênix Vai morrer Vai morrer Nossa, tá vindo bicho ainda, mano Você vai morrer Obrigado, gente Obrigado pela Pela porceria Por acompanhar nosso trampo Show demais tê-los aqui E fica a sugestão aí Pra galera que tá assistindo esse vídeo agora Quem quiser colar nossas lives Geralmente é na parte da noite Acontece Não faço todos os dias da semana Mas Tô sempre on também Em streams Em vídeos Se puder se inscrever no canal Também já ajuda a gente pra caramba Se não puder se inscrever no canal Deixa o like no vídeo Tamo together Ah, mano Pô, single target 3.2 Até parece que tá meio bom, né Quase viu Jesus Quase Salve Luiz Ark Beleza Beleza Chamou todo mundo Curo todo mundo Pelo amor de Deus Chamou o Tiddity Tô o que? Na cova também Pézinho já tá comum Começa com mítica mais dois Vocês podem começar em mítica zero, mano E começar Quando você tá começando a fazer míticas Aqui é foda Quando você estiver começando a fazer mítica Você pode começar em mítica zero A mítica zero Ela vai te dar Um item por boss Tá ligado? Esse pack eu sempre faleço Mano, eu não sei se os bichos virarem em mim Ali o que aconteceu Esse aqui não foi tão prerigude Uh Obrigado pelo follow Z-Victoria Vezo Obrigado Isso aqui não é a democracia O que aconteceu? O que vocês estão brigando no chat? Fala comigo, Matheus Eu preciso de um grupo pronto Pra começar a fazer mítica zero? Não, mano É só pugar Aperta a tecla I Vai em Masmorras e raids Grupos prontos Masmorras Encontrar grupo E aí você procura Que você quer fazer parte Mano É só procurar As mais zero Interrompi um bicho Nada a ver É isso Tag gameplay Segura que eu vou matar Segura Ah, tira Atira da sanguínea aí, né, parça Vai ser Nossa, eu tava com saudade dos proc, mano Agora tá vindo Coloco Aí humilde Humilde demais Oh, Matheus Obrigado, mano Seja bem-vindo Obrigado pelo seu sub Matheus Farias Tamo junto demais, mano Obrigado aí pelo apoio Até que tamo indo bem pra caramba, velho Muitiquinha sete Eu já tinha O teatro da dor sete, cara O teatro da dor meu era seis Ó, já vai dar um Não toma isso aqui de fronte Se você tomar frontal disso aqui Meu amigo Charlie Brossom Vai voar lá na Lá na lua Agora eu não tinha enterrado Preparadinho Preparadinho sem tomar frontal Caraca, o time tá jogando O time tá jogando Morri Mano, não é possível Vai, vai Mata, 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 mata Don't release Nice 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 Mano, hoje de manhã Eu tentei gravar uma mítica Pra postar pro canal, velho Meu amigo Vocês precisam Nossa, o cara morreu Que? O cara se matou pra ele fazer parte do time Ficou só o tanque vivo Se o tanque trazer O healer, o healer Dá um mass res Didi Obrigado pela presença Caraca, velho Explodiu um negócio ali Que eu não sei Eu tenho que aprender certinho Os bagulhos das míticas, mano Porque isso aqui Cara, olha o que o maluco bateu Aí, ó Tomou um mass res Esse rugzão aqui Aleluia Quando você vai morrer Você pensa em aquela música Danana The secret girl David plans Faze good lord But you don't really care For music, do you? Né? Tem pessoas que tá Todo mundo chegando junto Toma Nossa, ia ser um hype Muito engraçado Bom, temos 16 minutos pra matar dois Aí, acantou Quem acantou? Aí, temos dois bosses pra poder fazer, mano Esse boss aqui é um pouquinho chato Talvez um pouquinho Mala Não puxa ainda não Não puxa ainda não Pra galera Em mim não Aí, mandou em mim Aí, ele me sacaneou, hein Agora eu não tenho o Burst Agora ele não casta em mim O que é um ataque? Mas eu não tenho o Burst A pô, tá vendo? Não, o Xamanha é um momento de dano Puxa, eu tenho o Burst Puxa 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 Caraca, eu comecei batendo tão bem Mano aquele aleluia Pô, eu comecei lutando tão bem, velho Acabou minha rotations Mas meu overall ainda tá 2.1 Cara, batei nem 3k de overall Tristeza, hein Eu acho, na minha humilde opinião Tá baixo meu dano Não sei o que eu estou fazendo de errado Talvez eu esteja rotacionando com a minha nádega Os talentos eu acredito que estão certos, mano Talvez seja porque minhas armas são de PvP Não sei até que ponto isso interfere Ei, socão Esse é um bicho que eu não consigo bater nele Ele fica dando muito dano Peraí que eu já li o chat da rapaziada Ah, esse eu consigo Qual que é o que fica rodando? Fazer até skill do pacto Vou dar um filler aqui Porque acabou minhas skills tudo Boa noite, Huli Boa noite, Essauro Essa revitalização da Huli Tá levando muito dos players experientes Mais galera nova O que acha que vai desfrutar disso O que acha que vai desfrutar disso Os cores míticos Eu não entendi essa pergunta, mano Tá vindo todo mundo, tá ligado? Tá vindo quem? Na verdade tem muito player experiente da Horda Que não vem não E nem é pra vir todo mundo também A ideia não é... Nossa, por que eu dei ascendência nesse bicho? Ah, mas esse bicho merece Não é pra vir todo mundo não, mano É pra vir... É pra equilibrar os servidores, manja Não é pra vir todo mundo Eles não tão batendo Eu tô jogando na aliança no servidor Names A galera que não tá morrendo Meu amigo, eu tinha morrido demais ali Que? Tá em CB Reza Era isso que eu tava esperando mesmo Era isso Nossa, tô nem em cima do bagulho Sai pra lá Coisa ruim É muito rápido o cast Da estremecedora, mano Quando a gente é caster Parece que demora um infinito Nossa, velho O que que tá me batendo, mano? Aquele bicho lá embaixo Tá com target em mim, mano Pulei por isso Meu Deus Meu Deus, eu pulei na estremecedora Com 30 pessoas ali O Hulk só estregnou nessa luta Ele só É isso que fica dando daninho É isso que fica dando daninho O K eu pulei por isso É isso que Mili, mano Assim que o jou de 112k de ali. Olha, tem que igualar agora esse histórico aí, mano. Esse boss é da hora de fazer. Esse boss aqui chega lá embaixo. Você tem que matar... Você enfrenta um amiguinho, né? Tem um X2 que rola lá embaixo. Fica bem da hora. Mas eu sempre perco. Eu nunca... Até hoje, sempre que eu caí lá, eu nunca ganhei. Espero que seja uma luta interessante. Tombe a defesaidade. Tem gente que guarda o Burst aqui pra bater no... Ai, tomei. Uh, não tomei. Uhul. Morte... Nossa. Ai, pra estourar todo mundo junto. Ai, eu e o maguinho, sabe quando que eu vou ganhar isso aqui, né? Vamo, maguinho, vamo, maguinho, vamo, maguinho. Ele não tá me batendo mais, porque eu tava brigando. Não tem skill pra usar. Caraca, ganhei só porque ele deixou. Curei todo mundo, nice. Ai, fruque. Olhei, a hora que eu olhei, a barra de skill, mano. Vai quebrar o totem aqui, né? Por nada não, tá, rapaziada? Tá nada. Ah, de novo eu, mano. Agora foi justo. No Hulk ainda, que delícia. Ah, aí ganhei o x1 do Hulk lá. Nossa, mano. Nossa, lavei a alma agora do que eu não gosto de Hulk. Morremos. E abandram para o último round. Voltem para a câmara central. É hora de começar o evento principal. Uhul, rapaziada. Agora é o último boss, eu acho, né? O evento principal, final boss. Aquela mulher que fica sumorando um milhão de coisas pra fazer, mas... Ih, eu tô sem ascendência. Tô sem nada. 34 segundos pra sair o ascendência. Arma de mão secundária? Eu acho que tem, mano. Lá tem filtro de arma de mão secundária pra achar na loja. Tranquilo de procurar. Ou então se você souber o nome da arma, você pode digitar o nome da arma lá e já era. Lembrando que quem quiser o meu perfil do Elvui, que gostou aí, e tá assistindo o vídeo agora, ou tá assistindo a stream, tá na descrição do vídeo, ou tá exclamação Elvui, igual o cara fez na live aqui agora, o Rxedrai. Mandou ali, beleza? Contemple o meu poder e se desespera. Já tem ascendência. Tem um pó, tem ascendência? Vou usar. Vou usar. Minha magia vai além do conhecimento. Puxa garotinha. Puxa. Vou ficar meio perto isso aqui, né? Uma skill do pacto bem utilizada. Ah, mano, tem medo de matar isso aqui. Agora começou o bagulho a ficar doido O boss é O famoso barata voa Todo mundo correndo pra tudo quanto é lado Nossa Mas é uma luta bonita cara Se eu for parar pra pensar Em belezura Agora não tem skill do Paco pra matar os bichos não Ai morri pro Oblivion Não Fuja garotinha Fuja Ah boss Ai tomei Uhuu Nice Essa luta é a mais difícil de todas as energias É muito vucu vucu né cara Que doideira Caraca meu overall foi 2.6 Bati mal pra caramba mano Ah não to feliz com meu DPS Tá ligado Tem hora que tem uns pull ali que eu faço mó bonito Mas tem hora que não vira Tem alguma coisa boa pra ajudar eu Anima Tá vendo que me desanima de fazer mítica velho Não dropa nada nunca Nunca Dropar arma em mítica Se eu não tivesse comprado arma Com dominação Até hoje eu não teria arma boa não velho Juro pra vocês Juro pra vocês Porque em mítica eu não dropei nada de útil até hoje Acho que foi lá Igual no BFA que eu dropava as paradas E era muito bom Bora Uhuuu Fuja garotinha É isso cara Deu bom Mas pelo menos fiz uma 7 né Deu um pumpzinho de 1 no Elvui Porque o que acontece No Elvui não No Yo A galera acha Que por exemplo Eu tenho aqui todas feitas né 7 7 7 6 6 6 6 5 Quando eu tiver todas as 7 feitas Aí eu posso fazer 8 Quando eu tiver todas as 8 feitas Eu posso fazer 9 Entendeu Geralmente é assim que a galera gosta de chamar Porque aí O seu Yo sobe bastante Quando você faz todos no mesmo nível E as mais 10 Eu ainda não tô conseguindo fazer mais 10 Mano Tô bem triste ainda Tem que fazer uma 7 8 8 eu fiz uma só até hoje E quebrou Que é essa aqui Essa HOA Heroes of Como é que é? House of Atonement? Eu não sei se é esse o nome Não sei Seria o Teatro da Dor mesmo? Não sei se é esse o nome Mas beleza Manos Esse é o desempenho do meu xamã Na mística Tô passando a fome Não é igual ao PVP Que eu consigo deletar as pessoas Mas eu acho que ficou um vídeo da hora Ficou uma dungeon Que eu não faço Geralmente faz tempo Que eu não trago o Mítica aqui pra vocês E fica esse vídeo aí Pra nós poder Analisar futuramente Quando a gente estiver batendo muito Beleza galerinha? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o like no vídeo se puder E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto galera Nóis